Aqui dá uma angústia. Produtos que você precisa comprar? Produtos que... Mano, é o seguinte, a gente vai aqui, ó, no canal do TikTok do Saez. É, sim. Ele... Não é que ele compra e testa. É o quê? Ele faz vídeo pra vender. A gente tá entrando numa caverna perigosa, sabe? Porque aqui, além de tudo, tem o link pra gente comprar. A gente tá entrando num lugar onde a gente tá... Só tem coisa que você fala, não preciso, mas eu vou comprar. E isso, gente? É um capturador de moscas, gente. O que que você vai... Não, pera. Eu adorei esse troço. Mas o que que você vai fazer com as moscas depois? Matar. Eliminá-las. Eliminá-las. Matar não, matar não. Eliminá-las. E qual que é a diferença de eliminá-las pra matar? É porque é diferente, né? Você pode liberar elas no jardim, por exemplo. Tá bom. É uma máquina que fatia com qualquer coisa. Tá me dando uma dor no coração. Por quê? Eu já quero comprar o negócio de capturar a moça. Por que eu quero comprar o negócio de coisar batata? Eu não acredito que esse negócio de coisar batata. Rapaziada, se segura aí, viu? Vai deixando o seu like aí. E deixa nos comentários o que você quer comprar até o final do vídeo. Quantas coisas você quer comprar até o final do vídeo? Isso, quantas coisas. Até agora eu quero duas só. Ah, é, só vim duas até agora. Vamos lá. O que é? 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 Dá pra comer sushi com isso. Não é só pra comer los aperitivos. Lê. A gente quer comer o salgadinho. Não pode comer o salgadinho jogando o lauzinho. Não dá. Mas aí, ó. O dedo do aperitivo tá aqui, ó. O dedo do aperitivo tá aqui, ó. Já foi aqui, tá ligado? Pega aqui, ó. Não, 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 não dá. Não tô vendo. Ah, não dá, não tô vendo. Massageador muscular. Portado. Oh! Massageador muscular. Mas acho que não. Esse é o primeiro que eu vou fazer. É que a gente pula, gente. Tortitas perfeitas. Você pode soltar a quantidade certa, exata, que você quer. Não compraria. Não compraria pra eu não cozinhar. A gente não faz tortitas. Mas compraria pra alguém que cozinhasse pra mim. Não, compraria. Não. Ah, ele faz bolinha de papel. Amor. Eu achei que ele ia tacar uma beijinha. É, foi o que eu pensei. Esse negócio é muito mais legal do que a gente pensou. Eu, 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 eu fazia, eu fazia algo parecido na minha escola e era mais barato. A gente pegava um canudo. Não. Pegava bolinha. Arranca a caneta, arranca a tinta da caneta, pega a bolinha, dá uma babada bem gostosa. E ó, babada, assim, na nuca do amiguinho da frente. Era mais barato pra você que não pagava suas canetas, né? Isso. Não, depois dava pra montar a caneta de volta. Eu achei esse negócio legal. Eu não acho que isso é bom. Não parece bom. Eu comprei. Você não compraria isso? Compraria, é LED. Compraria. Como carrega? Quando acaba a bateria, como é que faz? Troca? Como é que faz? Joga fora? Comprar outra? Gostei. Um pelador de frutas portátil. Um pelador. Esse eu compraria. Será que ele casca a laranja? Olha isso. Batata. Kiwi. E depois vira um cortador? Aquele kiwi, tava tão gostoso. Mas pera, eu não vi ele cortando laranja. Que é o mais importante. É o mais chato de cortar a laranja. A laranja é chata, mas parece que é só coisa. Porque maçã eu como com fruta. Kiwi eu não como com fruta, mas é muito fácil. Ah, é com casca. Ai, que burra. É, com casca. Tudo que eu falei só que com casca. Não, eu achei bom, mas parece que é só coisa que tem a casca meio solta. Fina. Meia fina. Mas a batata ali deu pra dar. Não gostei. Adorei. Ah, mas como é que ele vai roubar? Não me gostei. É, eu adorei, mas parece que ele joga uma cada uma cada uma cada e não sei se mistura tão bem assim. É. Ah, normalmente. Ah, é. Isso é uma bolsita de té com forma de caca. Rellena-la com tua infusão favorita e põe água caliente. Verás como mágicamente desprende sua essência única. Compartela com o teu melhor amigo e desfrutá-los dois de um sabor muito especial. Ah, mano. Eu vou agora de fazer chá, minha filha. É muito bom. Eu preciso ter. Eu já compraria esse também. Eu preciso ter. Cara, é muito bom e é melhor do que o saquinho normal. É ridículo. É ridículo. Muito legal. Eu quero! Olha, rapaziada, tudo. Essa câmera eu já vi. A gente já viu isso. Essa câmera é realmente boa. É. Estabilizador. Olha lá. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Muito legal essa câmera. Ai. Deve ser caro. Deve ser caro. Não, 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 aqui não, tia. É o mais famoso, tiquito. Ó. É o mais famoso, tiquito. Ah. É o palinho. Ok. Não, não, aqui não. É bocheira. Amor, olha a rajada de vento. Parece bom. O tanto de secador de cabelo que a gente já estragou acendendo a churrasqueira. Mas isso daí pra limpar o PC, pra tirar o pó, super útil. Compraria, compraria. Compraria, isso aqui eu comprei também. Tubo ventilador. Tem um link? A gente tem que ir caçar lá naquele lugar. Tem um lugar que tem os links. Utilização nenhuma. Ah não, cara. Eu tô adorando esse canal. Não la quiero, la necesito. Tchau. Parece muito da hora. Isso é legal. Isso é divertido. Eu gostei. Bom, né? Bom. Ó, estabilizador. Cara, você viu? Estabilizador, rapazia de caras. Olha, muito bom. Você viu que ele roda sozinho? Eu vi. Eu vi no rosto? Eu vi, eu vi, eu vi. Ó, 105. O que? Cortador de unha elétrico. Eu não tenho coragem. Não, vamos ver como é que funciona. Eu quero ver. Traer os níveis de intensidade para ajustar a precisão e deixá-la totalmente esculpida. Funciona com as unhas de los pies e todos os restos vão ao depósito traseiro. Assim que quando esteja lleno, só tem que vaciá-lo e utilizar esses restos, pois, para outras coisas. Não, que eu não tenho coragem de pôr o dedo aqui nunca. Você tem coragem? Será que tem que... Esse tecão do dedo? Eu não tenho coragem. Eu teria. Não tem coragem. Eu tenho. Não tem. Eu tenho coragem. Nossa, rapaziada. Vocês têm coragem? Não dá, né? Ah, eu já botei minha mão no ventilador. Eu teria coragem de pão unha. Só pontinha. Só pontinha. Difusor de aroma. Ah, eu tenho uso aqui. Mas olha esse. Esse é gamer. Esse é gamer. Oi? É que você pode colocar o que você quiser ali. Funciona com... O meu em top, se eu botar alguma coisa que não é o... Pera aí, rapidão. Total. Esses troços que cola na parede sempre caem. Sempre caem. Ah, não. Queria. Teria, compre. A gente compraria. Comprar. Amor. Isso daqui... Isso daqui é a extinção dos homens. Não, eu já ia falar agora. A utilidade na sua vida pra mim acabou. É... Acabou. Quem vai? Agora, se você pode abrir seu próprio pote de azeitona... Que utilidade que eu tenho na minha vida? Mais nenhum. Vai arrumar um homem pra quê? Mulher, vai arrumar um homem pra quê agora? Se não é pra mais abrir pote de azeitona ou pode ir pra mim? Só por isso que eu servia. Pode ir pra lá. Já vou continuar daqui o vídeo sozinha, tá bom? Já vou ver o próximo. Pode ir, pode ir. Ah! Ah! Esse tinha que vir de um conto lá. Esse tinha que vir de um conto lá. Ah! Ah! Isso foi legal! Isso foi legal! Maneiro, maneiro. Não dá pra roubar. Compraria. Compraria. Isso eu já vi. Isso eu já vi. Isso lá no shopping. A gente viu! A gente foi num lugar de shopping. Que daí eles te dão... Antes da pandemia, né? Eles estavam dando copo. Copo de vidro. Depois mudou pro de plástico. E aí lá tinha um lugar que você... Como são vários shops que você mesmo pega... Aí você, tipo, virava assim o copinho. Fazia assim. Aí fazia... Aí lavava o seu copo. Aham. Automático. Coloca-lo no fregador de tu casa e conecta-lo ao agua. Coge o vaso e pressiona hacia abajo. Verás como mágicamente lavou a presión. Dejando-te em passos super líquidos. Ah, mas precisa de muita pressión já para lavar esse direito. E todos aqueles em que tengas um agujero e não te quepa a la mano. Ah, mano. Mas ainda precisa da lavagem, ou não? No negócio? No copo. Não sei. Eu não sei se limpa. Não compraria, não. Vou comprar pra você, amor. Não vai cagar você. Ah, cara, é que se vai. Parte 198. Estas são cubrelatas de silicona. Coloca-lo em tua lata favorita e podrás ocultar a todo mundo o que estás bebendo. É genial para tomar essas bebidas proibidas em via pública e que não te pille. Isso aqui é pra fora do barulho, né? Aqui no Brasil, a gente não ia usar, mas tem lugares no mundo que você não pode... É proibido beber bebida alcoólica em público. E isso daí é um disfarce. Eu acho que isso deveria ser proibido. Porque deveria ser de verdade isso, né? Porque bebida alcoólica é uma droga, né? Se não pode usar as outras drogas em público, porque pode beber bebida alcoólica. E por que pode signá-lo? É, então. Ah, aí, tá vendo? Olha aí, esse governo. Produtos Top AliExpress, parte 197. Este é o joguete mais adictivo que podes comprar. É uma corda motorizada absolutamente hipnótica. Podrás utilizá-la para jogar com a tua mascota, cerrar as portas de tua casa distante. É uma corda. Produtos Top AliExpress. Taca a taça novinha, né? Nossa, chega... Cai na balzão. Eu acho que o Saeci foi longe demais. Mas não pode fazer essas coisas, tá bom? Já laça nova. Não. Não laça ninguém. Ah! Amei. Eu amei. Amei. Titado demais. Eu comprado. Muito títado. Muito títado. Maravilhoso. Eu achei muito da hora dos emojis tomaram. Muito bom. A gente ia bater o carro, mas eu preciso ter. E acabou. Precisa ter, né? Você se me copilou. Então eu tô aqui... E eu ia ficar lá, mandando... Aí você já ia mandar aqui... O final da puta. Me copilou. Ah, meu peito é agora. Não, óbvio, tem que ter. A gente tem que ter. As plantas não ficam tontas, será? Não, tonta gente. Os carros, né? Tonta gente que quer ter tubo. Tão gente... Isso. É uma lâmpada inteligente. Ah, sabia que ia ter. Então, aparentemente, a gente pode pôr a cor que a gente quiser ali, né? Não gostei. Não gostei, podia ser melhor. Um abridor de latas mágico. Óbvio, teria. 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 Ó lá, perfeito. Depois você pode usar as latas como copo. Eu não sei se desse muito seguro, não. Deve cortar a boca. Não, não quer saber? Eu ia ter. Um robô lava-prato. Muito útil. Bom, tira. Muito bom. Não funciona. Não funciona com os quadrados. Mas eu tenho que tomar cuidado. É, eu achei bom. Venha. Oi. Eu achei que minha conta bancária deve estar vazia essas horas. Ai, meu Deus. Rapaziada. Segura as contas bancárias aí. Não está dando mais.